Quero dizer, como governador do Estado de São Paulo, que a partir da próxima terça-feira, dia 24 de março, nós decretamos quarentena aos 645 municípios do Estado de São Paulo. Repito, o governo do Estado de São Paulo está decretando quarentena por 15 dias, a partir do dia 24 de março, terça-feira, até o dia 7 de abril. Na sequência, vamos explicar o que é a quarentena, o que ela determina, o que ela faz e o que ela protege. Isso implica na determinação, repito, na determinação, entendam por determinação, obrigação, do fechamento de todo o comércio e serviços não essenciais em todo o Estado de São Paulo. Repito, determinação do governo do Estado de São Paulo para o fechamento de todo o comércio e serviços não essenciais à população em todo o Estado de São Paulo, pelo período de 15 dias, começando dia 24 de março, terça-feira, até o dia 7 de abril. Esta medida poderá ser renovada, estendida ou suprimida se houver necessidade, mas ela faz parte do embasamento nas informações que temos da área de saúde e do núcleo, do centro de coordenação do Covid-19. Quero esclarecer também que os serviços essenciais nas áreas de saúde pública, alimentação, abastecimento, segurança e limpeza deverão seguir funcionando. Repito, serviços essenciais na área de saúde pública, saúde privada, alimentação, abastecimento, segurança e limpeza devem continuar a funcionar. Evidentemente, resguardados os cuidados e o zelo, que todos já sabem e várias vezes nós já aqui informamos e hoje os médicos que aqui estão, os responsáveis pela área de saúde, poderão repetir a vocês. Estão, portanto, excluídos deste decreto de quarentena do governo do Estado de São Paulo e poderão funcionar em caráter de excepcionalidade neste período da quarentena, de 24 de março até 7 de abril, poderão funcionar na saúde, hospitais, clínicas, farmácias e clínicas odontológicas, sejam as públicas, sejam as privadas. Alimentação, poderão funcionar supermercados, hipermercados, padarias e açougues. As padarias com seus serviços de abastecimento podem ser mantidos. As padarias no Estado de São Paulo funcionam como mini-mercados, portanto, elas estão autorizadas a funcionar. No entanto, serviços de alimentação preparada, a partir da próxima terça-feira, deverão ser suspensos e, se desejarem, transformados em serviços de delivery. Isto implica também que bares, cafés e restaurantes em todo o Estado de São Paulo devem fechar as suas portas a partir da próxima terça-feira, dia 24 de março, operando, não operando, permanecendo fechados até 7 de abril. Mas, se desejarem, essa é uma decisão empresarial, poderão funcionar através de delivery. As ações de bares, restaurantes similares, assim como a parte de alimentação preparada de padarias, sofrerão, ao longo desse período do coronavírus, obviamente, uma transformação. O uso de delivery é uma forma criativa de prosseguirem funcionando e manterem os empregos dos seus profissionais. Bruno Covas e eu pedimos e solicitamos que os empresários que atuam na área de alimentação, principalmente, sejam criativos e sejam solidários num momento de profunda dificuldade do país e, logicamente, para o Estado de São Paulo. A utilização do sistema de delivery cada vez será mais intensa na mudança de hábito que eu há pouco comentava. E é uma forma criativa e positiva de preservação de empregos e da manutenção dos seus negócios. Terceira medida. Falei de saúde, falei de alimentação. A terceira é de abastecimento. Transportadoras, armazéns, postos de gasolina, oficinas de automóveis e motocicletas, serviços de transporte público, ônibus, trens e metrôs, táxis, aplicativos de transporte, serviços de call center, lojas de pet shop e bancas de jornais, continuam funcionando, continuam operando com os resguardos e os cuidados, mais uma vez, que cada um deverá ter, seguindo as orientações sanitárias dos médicos e especialistas.